Você sabia que com menos de R$ 6,00 dá para vocês alcançarem mais de mil pessoas anunciando pelo seu celular no Instagram? Nesse vídeo rápido e objetivo de hoje eu vou ensinar vocês como anunciar usando o seu celular pelo Instagram apenas com o botão turbinar. Eu sei que muita gente já deve ter falado para você que não dá para anunciar por outro lugar sem ser o gerenciador de anúncios, que pelo Instagram não dá certo, que não presta, que não dá resultado. E esse vídeo hoje é para você que quer anunciar, mas você não sabe mexer no gerenciador de anúncios, que é uma coisa muito comum de acontecer. O gerenciador de anúncios, gente, é complexo. Quando você abre aquela tela e tem um monte de botão, a gente fica desorientado. Então o Instagram é muito mais simples para quem não tem muito conhecimento e vai te trazer um resultado positivo se você fizer da forma correta. O que eu estou falando com vocês é coisas que eu já fiz e que funcionou para mim, então com certeza vai funcionar para você também. Ou então você pode anunciar pelo Instagram, pelo botão turbinar, que é um pouco mais fácil de segmentar e depois você entra no gerenciador de anúncios e faz algumas alterações, que eu acho que é mais simples também do que começar uma campanha do zero no gerenciador. Bom, gente, agora vamos na prática mostrar para vocês como é fácil turbinar uma publicação usando apenas o celular. Eu já estou aqui com o meu telefone aberto, né, com o meu Instagram e vou selecionar aqui uma publicação, pegar esse aqui de unha. A gente vem nesse botãozinho azul aqui escrito turbinar. Aí ele vai carregar aqui os públicos, né? Aí a gente tem que colocar aqui o que a gente quer, né? Qual que é o nosso objetivo com essa campanha? Se você quer mais visitas ao seu perfil, mais acessos ao site, se você colocar aqui, você pode colocar aqui um site que você quer que as pessoas cliquem. Eu não aconselho vocês usarem esse link aqui, né, de mais acessos ao site, porque tudo que vai fazer as pessoas saírem do Instagram para ir para outro lugar, você vai pagar um pouquinho mais caro, né? Então, se você está querendo só atrair clientes mesmo para o seu perfil ali, né, para poder eles verem ali e fechar a unha com você, você pode colocar esse de mais visitas ao perfil. Ou o de mais mensagens, né, e pode trocar isso daqui para direct, né, ao invés de colocar o WhatsApp. Exato. Então, coloca mais visitas ao perfil. Clique em avançar. Aí, tem as opções de público aqui. Quem são as pessoas que vocês querem alcançar? O automático, o próprio Instagram vai pegar as pessoas parecidas com os seus seguidores e vai trazer para você. Eu não gosto muito de usar esse público, né, porque eu já sei quem são as pessoas que vão querer fazer unha comigo, né? São mulheres, a faixa etária, mais ou menos, as mulheres que têm condições ali de pagar por uma unha, de manter uma manutenção, e a região que elas moram, né? Então, eu vou usar o meu próprio público. Eu já tenho um público pronto aqui, que é esse aqui, engajamento, e aí eu vou criar um público. Aí você coloca o nome do público aqui, eu vou colocar teste, colocar localização. Tanto pode ser regional, né, ou o local aqui, ó. Você vai vir aqui nessa bolinha e vai colocar o raio de quantos quilômetros que você quer da sua localização. Toma aqui, ó, ativei a minha localização. Vou deixar esse raio aqui de 5 quilômetros da minha casa e vou concluir. Beleza. Interesse, né? As pessoas que estão procurando o meu serviço, elas estão interessadas em quê? Aí a gente tem que pensar um pouquinho, usar a cabeça, você tem que pegar um papel ali e anotar mais ou menos o que você acha que essas pessoas estão procurando, né? No meu caso, eu posso colocar aqui, ó, beleza. Beleza. Aí já vai, o próprio Instagram, ele já vai te sugerir, ó, salão de beleza, cosméticos, espaço, cuidado pessoal, né? Isso também são coisas. Deixa eu ver. Cuidado com a pele, manicure. Mais ou menos aqui, as coisas que você pode, ó, neon art. Beleza, concluí. E localização, eu já coloquei que eu quero próximo da minha casa, os endereços, salão, a faixa etária. Quem que é o meu cliente, o meu possível cliente? Geralmente, né, a pessoa com 18, 19 anos já tá trabalhando, já tem ali uma condição de pagar, né, por um serviço. Então, vamos deixar aqui mais ou menos os 18. E a minha clientela, ela é no máximo aqui até 50, né? Geralmente as minhas clientes, elas são essa faixa etária. E aí, eu vou colocar aqui também o gênero, tá, gente? O feminino, tá vendo que já ficou mais específico, né? Ficou excelente. E aí, você conclui. Nesse momento que você conclui, aí, ó, você vai clicar em avançar e vai selecionar o seu orçamento, que é quanto que você tá disposto a gastar. Por que que eu falei que com 6 reais dá, ó? Pra você ver, 5 reais por dia, é o alcance mais ou menos de 2.400 a 6.200 pessoas, tá? Durante 6 dias. Vamos ver em um dia aqui quanto que dá. 390 a 1.000 pessoas com 5 reais. Geralmente, assim, é bom a gente deixar rodando alguns dias, uns 6 dias, uns 10 dias. Gente, de acordo com o seu orçamento, quanto que você tem pra gastar, né? Eu não posso digitar o seu orçamento. Eu não posso falar pra você gastar 100, você gastar 1.000, não. Você vai gastar o tanto que você acha que dá pra você fazer aí no seu espaço. Ah, eu não tô com muito dinheiro, então eu vou anunciar, vou fazer um anúncio aqui de tipo 15 reais pra ver se eu consigo captar pelo menos umas 2, 3, 3... Gente, se você gastar 15 reais e captar 1 cliente e fidelizar, você já tá no lucro, tá? Então, é basicamente isso aqui. Selecionei. Agora eu vou clicar em avançar, né? Aí dá pra você ver aqui uma prévia do anúncio, como é que ele vai ficar no feed, como é que ele vai ficar nos stories, né? Quando a cliente vê. É aquilo, né? Pra você anunciar, você tem que escolher uma publicação que tenha ali uma probabilidade de essa cliente fechar com você, né? Então, seja estratégica na hora de escolher essas publicações. E uma dica, publicações com mais engajamento pagam ser mais barato, tá? O Instagram cobra menos de você poder mostrar ela pras pessoas. Ó, eu tô entregando ouro. Deixa seu like nesse vídeo e se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, tá? Aí aqui, gente, né? Vindo aqui, né? A prévia do anúncio, a meta. Você dá aí uma analisada pra ver se tá tudo de acordo com o que você quer. E clica em turbinando. Eu não vou clicar aqui porque senão... Ah, outra coisa que eu esqueci. A forma de pagamento, porque o meu já está configurado, né? Se o seu não tiver com uma forma de pagamento, você vai clicar aqui na forma de pagamento. Vai adicionar o seu cartão de crédito, né? Tem as opções que tem lá. Também não tem dificuldade nenhuma. É só você colocar seus dados. É super seguro pelo Facebook. E clica em turbinar. Não vou clicar aqui agora pra essa análise não ir. Gente, e aí, né? Isso vai ficar em análise por um tempo. Né? O Facebook vai analisar lá pra ver se tá tudo ok. Se tá de acordo com o que, né? Eles pedem pra gente. E pronto. A sua publicação vai estar turbinada. Ela não vai gastar mais do que isso que você selecionou. Então, não corre o risco de você, por exemplo, que as pessoas que eu comendo disso, né? Tipo assim, ah, eu vou colocar lá. E se comer meu dinheiro todo num dia só? Não. Você seleciona aqui o quanto você quer por dia e quantos dias você quer. Não tem erro. Você coloca lá. Coloca pra rodar. Quando acabar, eles vão te avisar que a sua publicação acabou. Vai te mostrar lá os insights, né? Quantas pessoas que clicaram, né? Quantas pessoas que chegaram no seu perfil. E, sinceramente, não tem erro. Não tem risco nenhum. Tá? Você não vai estar desperdiçando e gastando o seu dinheiro à toa fazendo isso. Pode ter certeza que se você fizer do jeito certo e pro seu espaço, vai te trazer uma clientela boa. Uma clientela que quer o que você tá oferecendo, tá bom? Se mesmo assim, né? Você viu esse vídeo. Você se interessou. Você fez aí. Já funcionou. E tem vontade de aprimorar, de aprender mais. Eu consigo que você faça um curso de gerenciador de anúncios. Eu tenho um pendicard que é o da Bárbara Bruna. Ele tá aqui na descrição, né? Desse vídeo. Quem quiser procurar ela lá no Instagram, gente, a mulher é fera nos anúncios. Ela é fera. Ela é muito boa. Ela é muito objetiva. Ela é muito estrategista, né? Então, assim, quem realmente gostar... Porque essa ferramenta, ela é muito poderosa, né? Se você conseguir trazer o seu... Levar o seu produto pras pessoas que realmente querem o que você quer comprar, é aquilo. Você tem muito menos trabalho de divulgação. Você não precisa ficar igual louca no Instagram, correndo atrás de clientes. Você publica lá e anuncia. E os clientes vão chegar até você através do seu anúncio. O link tá aqui na descrição. O curso, o perfil dela também. Depois vão lá pra vocês conhecerem. O que eu tinha pra explicar pra vocês hoje era isso. Eu espero que tenha ajudado aí. Depois vocês fazem e me contam aí como é que foi o perfil de vocês. O seu depoimento também ajuda outras pessoas. E se alguém tiver dúvidas a respeito desse assunto, quiser que eu continue falando sobre Instagram aqui no perfil, deixa aqui nos comentários. Porque são esses comentários é que vão gerar conteúdo pra gente aqui, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.